É, então, eu tava jogando Rebirth com os meus amigos, de boinha, trocando ideia, tá ligado? Fazendo umas play legais, mas nada demais, tá ligado? Porque a gente não joga bem. Só que foi passando o tempo e começou a acontecer umas coisas estranhas, até perceber que eu fui banido, tá ligado? Tipo, levei Shadowban, que basicamente eu tô aqui procurando sala mó tempão, tá mostrando 15 de ping, só que quando eu achar a sala, só tem os mutantes absurdos, tá ligado? A maioria dos caras que eu tô caindo é de PC, assim, e fica caindo nessas salas estranhas, tanto aqui quanto no Warzone, e a maioria conta nova, sabe? Tudo gordinho, verdinho, e a maioria é hacker. Cara, eu não consigo ficar olhando pra esse Levi, cara. Deixa meu Levi, mano, deixa meu Levi, deixa meu Levi, deixa meu Levi, deixa meu Levi, ele só aceita elogios. Se ficar falando coisas estranhas, ele fica triste. Nossa! Que isso? Tá parecendo pra reviver? Mano, você tá parecendo pra reviver. Eu vejo ele entrando, mano. Nossa! Ele é tabu. Nem chance. Tá aqui atrás, cara. Tá muito perto, tá muito perto? Se eu aperto, eu quito. Ai, ai, vai. Vou jogar, mas depois, não sei quanto eu tenho que jogar. Ok, mano. Nossa, matando todo mundo a olinho, aí sim. A olinho é boato, né, Levi. Ai, 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 ai. Que delícia, mano. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. O que aconteceu com ele, velho? O carro, o carro. Passando aqui. E o coelho tá RGB mano, boa escura, né. O cara entrou aqui dentro de carro. Em cima? Em cima? Meu Deus, ele tropeou. Ah, tá, ele tropeou também. Cara, que coelho era esse nesse jogo, cara? Ah. Mano. É o cara de carro, cara. Cadê ele? Aí, mano. Ficamos lá, velho. Ih, mano, o cara tá dentro de carro. Ah, cara, tô... Legal. Aí, ó. Alguém me prendeu. Ah, é, o cara botou o carro ali. Legal. O cara fica na escada. Ih, mano, o cara fica na escadinha. Ih, o cara fica na escadinha. Tá maldosa aí. Vai, deixa eu sair, desgraça! Eu não consigo sair. Ah, não, mano. Caralho, mano. Mano, tem cara... Atrás da gente, velho. Tem cara em cima, tá atrás. O cara é desesperado tentando entrar na porta e o carro prendendo ela. Alô? Alô? Ai, Paulo, não vai dar. Ai, Paulo, não vai dar. Ai, Paulo, não vai dar. Não vai dar pra ver o Paulo, né? Tem ferrando. Tem ferrando. Não vai dar pra ver o Paulo. Não vai dar pra ver o Paulo. Não vai dar pra ver o Paulo. O cara já tá de vibe? Macaco, desgraçado. Aí sim, me chamou de macaco, desgraçado. Como que ele sabe, né? Que você é macaco, né? Como que ele sabe que eu sou uma NFT? Matei. Tem cara comigo aqui. Cadê vocês? Tô pro topo aqui. Lá no fundo. Mano... Ah, o cara que topa não me dá kill, velho. Na moral. Derrubou, Paulo. Depois dá pra me receber. Tem uso, tem uso. Eu tô caído, o cara me derrubou. Tira o shield dele e... Aí eu... Vai subindo a escada aí. Subindo. Vai cair! Tem mais... Nossa! Calma, galera. Onde? Matando, agora. Era um... Dupei balão. E sacanagem. Que isso, cara? É vocês? Caram! Que isso, cara, velho? Que isso? Ah, é em bot. É em bot. Não, não. É em bot. É em bot. É em bot. É em bot. Nossa! Caraca, é o melhor do mundo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bora assistir ele ainda. Bora, bora. Bora, bora, bora. Pra mim é cheio. Ai, ensabado. Ai, ensabado. Ai, ai, ensabado. Ai, ai. Nossa, você viu isso? Skill, skill. Isso aqui não é HS, né mano? Meu Deus do céu. Olha, ele sabe onde o cara tá. Sim, sim. O cara tá lutando pra mira desgrudar do cara. Onde vai? Ele matou a gente do jeito, hein? Aham. Todo feio jogando. Todo feio, todo feio. Olha isso. Ó. Nossa. Meu Deus, cara. Nem conhece o mapa, velho. Nem conhece o mapa, ele conhece. Só vai, né? Ah, não, mano. Olha só o que eu caí. Todo mundo de PC. Várias contas novas. É basicamente geral que foi reportado. Ou que tá realmente usando... Mano, ó. Aqui deve tá todo mundo de hack. Na moral. Deve tá todo mundo de hack. Certeza que só vai ter mutante aqui. Super humano. Super, super mira. E olha o meu ping, mano. Mais de 300 de ping. Isso é louco. E os caras são tudo assim. Ninguém erra tiro. Nossa. E o cara acompanhando pela parede. Nossa. Meu Deus, tá bizarro, velho. Tá bizarro demais. E tipo, pode ser que não seja todo mundo aqui hacker. Mas geral aqui foi reportado. Ou alguma coisa. O anti-cheat tá fazendo alguma coisa muito bizarra, cara. Nossa. Olha esse ping, cara. É engraçado que foi acontecer isso jogando rebert. Tá ligado? Tipo, eu não jogo o Warzone tão bem quanto o multiplayer, sabe? Nossa. Meu Deus. E toda hora ele tá dando dois tiros, né? Nossa, meu ping tá... Triste. É complicado nesses últimos anos como que o COD tá punindo você por jogar, tipo... Um pouco bem, sabe? E eu digo um pouco bem porque por último eu nem tenho jogado muito COD. Eu só tenho jogado mais gravando. O cara não erra nenhum tiro, velho. Só tenho jogado mais COD mesmo pra gravar, sabe? Se eu tivesse levado esse bando multiplayer até que eu ia entender. Porque no último vídeo eu tava jogando bem pra caraca. Só que no Warzone é muito nada a ver, tá ligado? O cara não erra um tiro, velho. Nessa sala só tem uns caras que sentam no banco de trás, tá ligado? Só os reclusos. Meu Deus. Mano, toda sala que eu tô caindo é assim. Só PC e conta nova. Estranha. Isso vai ser interessante. Meu Deus. Caraca. Nossa, o carro do camarão. Olha isso. O cara me acompanha na minha parede, velho. Eu tô de gosto, mano. Estão atirando aí, amigo. É... Essa daqui... Essa daqui tá 100% hack, mano. E os caras morrem. Os caras morrem. Mano. Carro do camarão. Meu Deus, mano. Eu nem apareci. O cara tá atirando aí. Ai, ai. Esse daqui tá sendo uma experiência engraçada. Meu Deus, o cara tá de SMG, velho Olha isso, cara Olha isso, cara, é level 2, tá ligado? Tipo, level 1 Apenas mutantes Ainda morre Na época do QGMW acontecia bastante isso comigo Porque naquela época aqui no Brasil não tinha quase ninguém jogando de sniper assim Aí do nada eu entrava nas salas e saia amassando geral de sniper, tá ligado? Ninguém entendia nada Quase todas as partidas eu era xingado e chamado de hacker e tudo mais Nossa, você morreu Aí eu era muito reportado e começava a acontecer isso, sabe? Tipo, caia em lobby com duzentos e pouco de ping igual tá aqui Só que isso tinha parado de acontecer, tá ligado? É, né Agora eu não sei, só sei que... Como que eu gravo vídeo assim?